Aí, pega a visão, pega a visão, pega a visão, caralho Tá ligado Yuri Martins, tá ligado Yuri Martins Tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto com, de tanto com, de tanto com, de tanto com o meu cito Tiga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto com o meu cito Tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto com o meu cito Esse aí tá enjoado de tanto com o meu cito Tá ligado na minha fama, mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto com o meu cito Eu tô enjoado de tanto com o meu cito Tá ligado Magrim, tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Tá ligado Magrim, 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 tá ligado Magrim Ó, aí, pega a visão, pega a visão, pega a visão, caralho Tá ligado Yuri Martins, tá ligado Yuri Martins Ó, tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto com, de tanto com, de tanto comigo, cita Tiga na manteiga, tá, tiga na manteiga, triga na manteiga, tá, tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucita Tá ligado na minha fama Mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comer bucita Eu tô enjoado de tanto comer bucita Tá ligado, magrim? Tá tiga na manteiga Tiga na manteiga Tá tiga na manteiga Tá tiga na manteiga Tá tiga na manteiga Tá tiga na manteiga Tiga na manteiga Tá tiga na manteiga